Quem tem óculos, já coloca o seu óculos aí Óculos? É, pra ler aqui Ah, vai Essa prazer não vai no seu livro Porque hoje a salvação entra na sua casa Vocês estão lendo aí? Dá pra ler? É Vamos a que eu quero subir Cata pra Deus, gente O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Marco tudo pra te seguir Entra no meu braço Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Que ela vai somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como os ar que eu quero subir Mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Que ela vai somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Eu te ensina a ter santidades Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida O Senhor é meu bem maior O Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Amém, glória a Deus Aleluia Vamos cantar uma outra aqui Não sei se você conhece Se não conhece Você acompanha Aqui Conosco Raridade Anderson Freire Olha que Deus Raridade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto